Minha saudação a todos os presentes, um abraço muito especial a este amigo que eu prezo e quero muito bem, que é o doutor Mauro Filho, uma amizade de pai para filho, seu pai, grande homem que o Ceará conheceu e conhece e tem no coração. Meu abraço ao grande deputado Evandro Leitão, pessoal aprovou a primeira, voltou para a segunda e ele está no patente para ajudar aqueles que precisam. Minha saudação, a minha comitiva, o Isalprando da Fátima, o Ivo Júnior, que veio também conosco, e o Azenil, é meu gênio, o Aris Sobral. Então o pessoal que está aqui, aos senhores vereadores, vice-prefeitos, lideranças políticas e povo de um modo em geral. Estava olhando ali, quando eu estudava, viu deputado, tinha a Semana da Pátria, começava do dia 1º até o dia 7º, era feriado. Era fechada a Semana da Pátria. Aí, parece que no tempo da Revolução, depois veio outros movimentos, acharam que era muita folga para o pessoal, funcionário e para o estudante, deixaram aí só o 7 de setembro. Mas aí agora foi instituída a Semana do Padre. Começou, começou faz dias, aqui para vocês é por agora, mas há muitos dias que lá em Itapipoca a gente vem comemorando. E isso numa maneira de retribuir ao Padre Marques o valor que ele tem, as benesses que ele oferece. Falaram aqui em tantas coisas boas do Padre Marques, colégio, na igreja, mas Padre, doutor Evandro, quer ver uma mulher zangada é faltar água em casa, na cozinha e o cais, não é? E à noite a novela. E então, o nosso Padre Marques sanou esta situação. Eu vi aqui, eu sou casado com uma filha aqui do Itapajé, e sempre eu vim aqui na casa da minha cunhada, aí estava lá, estava lá o pessoal se lamentando, o carro do carro da água não passou. E o pior é que às vezes passava e o pessoal não tinha nem o dinheiro todo, porque era muita coisa. E o Padre Marques, sensível a essa situação, ele contando a história dele, o suprimento, dormindo até lá, lá no Palácio Iracema, para amanhecer o dia e pegar o governador na chegada ou na dormida, não é? Então, Padre Marques, você bem merece. Às vezes a turma até diz, quase oito do Itapajé, é o Maracão mesmo. Então, eu muito obrigado a vocês aqui, muito obrigado Padre Marques, parabéns para você, muitas felicidades, que Deus continue lhe abençoando como sempre, vem lhe abençoando. Eu acho que orações, você não precisa mais, não? O Padre está aqui rezando o Pai nosso, fechar os olhos, viu? Direto, direto. Faz mais, parabéns mais uma vez, amigão. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.